A Polícia Federal desarticulou um grupo criminoso de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, mas a quantidade de veículos apreendidos impressiona. Teve carreta, teve caminhão, teve veículo importado, teve veículo esportivo, veículo anticadopala. Hum, quer ver? Roda aí. Uma fortuna em armas de diversos calibres, carros de luxo, alguns deles importados e de colecionador, sem falar da mala cheia de dinheiro em espécie. Esses foram alguns dos objetos apreendidos durante uma operação da Polícia Federal na manhã desta sexta-feira. Os policiais encontraram as armas e o dinheiro dentro de um cofre, escondido num armário, na casa dos chefes do esquema. O casal de Cascavel tinha uma vida de luxo. Os investigadores também foram até empresas e oficinas mecânicas. Apreenderam caminhões que eram usados no transporte das drogas. As ordens judiciais foram cumpridas em Cascavel, no Paraná, Bauru, Jaú e Reginópolis, no interior de São Paulo, e também em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. As investigações começaram em junho desse ano, depois de três grandes apreensões de cocaína. Somadas a essas apreensões, chegaram a quase uma tonelada da droga. A cocaína era transportada em fundos falsos de caminhões. Os motoristas foram presos em flagrante. Segundo a Polícia Federal, essas drogas entravam no Brasil pela fronteira com o Paraguai, na cidade de Pedro Juan Cabalheiro. E de lá, eram transportadas para diversas regiões do país. Ao todo, foram oito mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva. Entre os presos, está o casal que chefiava o esquema. Ao todo, o sequestro de bens está avaliado em 110 milhões de reais, com apreensão de 19 veículos entre carros e caminhões. Essa operação é fruto de uma investigação iniciada em junho desse ano, que desvendou um esquema complexo de transporte de cocaína em fundos falsos de caminhões que ingressavam pela fronteira do Paraguai, em Ponta Porã, e seguiam para distribuição em diversos estados brasileiros, utilizando a cidade de Cascavel, Paraná, como uma das principais bases de distribuição. Durante o período de investigação, foi realizado flagrante, resultando a apreensão de aproximadamente uma tonelada de cocaína. Os principais envolvidos, incluindo um casal residente em Cascavel, usavam empresas de transporte como fachada para ocultar a origem ilícita dos bens, com movimentações financeiras milionárias. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, olha a quantidade de carros, Jota Jú...